Fala galera do Globo Esporte! X Caboquinho desembarcando aqui na feira do Parque 10! Pra falar da primeira rodada do Brasileirão, que teve vitória do Flamengo! Mas teve vitória do Vasco também! E lógico que a gente vai falar do Manaus, campeão do Parazão! E se muito mais o X Caboquinho, que tá começando o Grupo NTD! X Caboquinho é queijo e ovo, mandando um pedaço de Tucumã! Vem chiar, vem Thiago, que o povo quer te ver! Vem X Caboquinho, na tela daquele... Simbora meus amigos começando o X Caboquinho! Tudo bom mestre? Vem cá cara, tudo bem? Como é teu nome mestre? Rasca ele! Não é possível, a física não permite! Qual o teu nome de verdade Marcos? Reisson! Reisson que é torcedor do Flamengo! Tá feliz com a estreia do Flamengo no Brasileirão rapaz? Tô! 2x1 tá bom demais! Tá gostando do time do Tite? Tô! Só tem que ajeitar o meio campo né mano? Aí vai ficar bom! O que que tá faltando no meio campo? Só ajeitar mais o meio campo! Mas o que que tá faltando no meio campo? Ajeitar! Nós sabemos o quanto é difícil! Tinha que ajeitar na verdade, era a grama do campo lá! No Serra Dourada! Só terra, areia! Aquele campo ali Reisson, poderia receber seu futebol? Não! Você tá um nível acima né cara? É, você tá no outro patamar! A nação é outro patamar! Agora me diz uma coisa! Flamengo faz 1x0! Bonito gol inclusive né? Do Bela Cruz! Mas, depois! Mesmo com jogador a mais, o jogador do Atlético-ONS foi expulso! Flamengo levou empate cara? É, não! Foi 2x1 o jogo? Não, levou empate 1x1! O meu ponto é, tava 1x1 quando teve um pênalti no final! Pênalti polêmico hein! Foi pênalti pra você? Não! Eu acho que quem tragou foi o Hábito! O Hábito hoje, fez... Só fez b****! Cagou o jogo todo! Ou seja, o Flamengo ganhou com um pênalti que não existiu! É, fala verdade, seu Flamenguista! Primeiro Flamenguista que eu vejo que é um cara honesto! Agora ele pegou o pesado! É, pegou o pesado mesmo! Como é seu nome mestre? Caio! Caio! Caio torce pra quem? Vasco e Palmeiras! Oi! Mas como é que é esse negócio aí, Vasco e Palmeiras? Desde o tempo do Edmundo lá, pai! Você era palmeirense? Porque o Edmundo jogava no Palmeiras, ele foi pro Vasco e você virou, como é que foi? Os dois! Ele sempre deu alegria pros dois! Quando pegava o Flamengo, mano, era... Aquela zaga do Flamengo, ele bagunçava! O 1x0 foi justo ou foi pouco pra você? Foi muito pouco! Muito pouco! Nosso time é dez vezes melhor que essa c****! E quando joga Vasco e Palmeiras? Como é que é? Não, pra mim, perder ou ganhando tá bom demais! Um dos dois representa! Ah, é? Então, Vasco e Palmeiras você nem assiste! Quem ganhar, bacana! O miserável é um gênio! No jogo do Flamengo, você viu o pênalti lá no Bruno Henrique? Ah, aquilo não foi pênalti, foi arrumado! Todo ano é isso! Vai, é brincadeira se vá, mano! Mas o Bruno Henrique, quando ele subiu pra cabecear o zagueiro, subiu junto com ele, abrindo o braço direito, atingindo o maxilar e quebrando os lábios dele, então foi pênalti! Se fosse o jogador do Flamengo fazendo esse lance aí... Não ia ser pênalti não! Porque o futebol é contato, né Thiago? Meu Deus! Enfim acabou a espera Começou o Brasileirão E a estreia do Flamengo Foi com muita emoção Vitória em Goiânia Mas com um gol no final O Pedro fez de pênalti Astilheiro salvou geral Como é seu nome, mestre? Rapaz, aqui é a moçada que é o senhor Miyagi Senhor Miyagi! Senhor Miyagi! Senhor Miyagi! Senhor Miyagi! 51 até a garrafa é coisa fina Boa ideia! É isso! Olha o merchan rapaz, não pode fazer não, corta! Se tem mundial, eu não sei Mas que o Palmeiras começou bem mais uma vez o campeonato brasileiro Tricampeão, meu rei! Tricampeão de novo! E eu quero pegar esse tal de Flamengo Que eu vou bater até no céu da boca dele O que é esse? Ei, você vai ganhar de quatro, pô! De nove de novo, pô! Olha aí, vai! Já é meu vice da Libertadores? Rapaz, isso aqui tá um debate A réplica, a trepe E nesse ano, você ganhar alguma coisa? Campeão paulista Só isso? Por que o Flamengo não ganhou o paulista, poxa? O Flamengo é ruim, pô! Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou trabalhar a geografia com vocês Maravilha, senhores, ei! Quero falar do Manaus, hein? Quero falar de campeonato amazonense Manaus ganhou do Amazonas Vamos ser sinceros, né? Começa o campeonato, Amazonas super favorito Manaus faz um primeiro turno muito ruim Acaba eliminado no mata-mata Aderbaulana era o técnico, é demitido Rapaz, e quando chega o Renatinho Potiguar Parece que tudo muda Por consequência do trabalho Conseguiram ser campeão do segundo turno Não fizeram um bom primeiro turno Mas conseguiram reerguer aí Agora, continuar trabalhando pra dar certo na Série D, né? Conseguir voltar pra si Depois que o Renatinho Potiguar chegou O novo técnico O Manaus fez oito jogos no Marazão Ganhou seis, empatou dois Uma campanha impressionante Com a ajuda do Rafael Ibiapino Que fez o gol do empate contra o Amazonas, né? O jogo terminou a um O Manaus venceu nos pênals Mas, no tempo normal, Ibiapino Foi determinante Artilheiro do campeonato com sete gols Ibiapino Na tela da TV Na tela do Parque do Né!